A única vez na minha vida, aliás, não foi a única vez, não foi a segunda vez na minha vida que eu falei com, estive conversando com um presidente da república, aliás, o presidente mais ilustre que nós já tivemos em termos de educação e formação cultural, etc. Ele me disse assim, desassombradamente, eu odeio matemática. Eu falei, eu fiquei, né, o que você pode dizer a um presidente, né? Eu não pude dizer o que eu pensava, né? Aí eu disse, presidente, o senhor acabou de dizer uma coisa que talvez seja a coisa menos original que já foi dita. Porque eu nunca encontrei uma pessoa que dissesse, eu odeio ortografia, escrevo chuva com X e não estou nem aí para o resto.